Muito bom dia, gente! Hora do café da manhã com o rosto. Hoje eu vou abordar um assunto que é um tanto polêmico, principalmente porque algumas pessoas certamente vão e podem alegar de que eu não posso falar sobre esse assunto por não ser mulher. Eu acabei de ver um vídeo, eu ia falar sobre outra coisa, mas acabei de ver um vídeo que eu vou falar um pouquinho de vocês, para vocês, da posição do homem nessa história toda. Bom dia, Valéria! Muitas mulheres, tipo, o vídeo dizia que falava sobre o assédio online, que algumas mulheres sofreram. Aí mostrava alguns vídeos. Olha, a aversão, o outro lado do assédio seria o elogio. E como cada um compreende, tem uma compreensão diferente, se eu chegar para você, mulher, e falar assim, nossa, eu achei você linda. Dependendo do que você compreende, você pode dizer, você está me assediando. Ou você pode estar me elogiando. Aí algumas alegam sempre assim, ah, mas a gente sabe quando é assédio, quando é elogio. Espera aí, como é que você sabe? Você tem acesso ao painel de controle do outro para saber exatamente qual a intenção que ele tem? Eu posso realmente, porque algumas mulheres dizem assim, ah, é ultrajante quando a gente é avaliado apenas pelo exterior. Mas algumas mulheres vão ter que descobrir algo muito duro na vida, que o pior na vida não é o assédio. O pior é a indiferença. O Aimbinde, ele trabalhou no sistema prisional. Ele sempre diz que a pior coisa, o que mais apavora o prisioneiro é a solitária, é o isolamento. E se você olhar na sua vida, pensa um pouquinho. Você teve um desentendimento com alguém ou uma relação chegou no final e o outro te passou a tratar de forma indiferente. Ou ignorou as suas tentativas de reconciliação. Ou então, ele tentou falar contigo e você bloqueou todos os contatos. Eu lembro em um episódio que eu tive um relacionamento com a menina e ela... Para mim, a gente já teve uma relação... Bom dia, Maria Domingo. E a gente teve... Para mim, já foi uma relação. Para ela, não. E ela queria passar o Réveillon sozinha na barra. Aí eu fiquei muito puto. E aí eu fiz uma coisa. Falei, já que você estragou o meu Réveillon, eu vou fazer algo. Eu não vou te dar bênção para você vivenciar as tuas coisas. E eu fico aqui na merda sozinho. Ela passou a me ligar e eu falei assim, já que quer passar o Réveillon sozinho, não vai falar comigo antes do ano novo. E aí, cara, ela passou a me ligar. Eu não atendi o telefone. Tipo assim, esse desentendimento aconteceu, sei lá, dia 26, 27, não sei. Cara, eu sei que eu tenho o Bina. Não, no fixo e o celular. Eu não atendi a ligação. Quando eu não conheci o número, simplesmente não atendi, porque não tem muito trabalho nessa época. Então, não precisava atender. Cara, sem exagero. E aí ela passou até a mandar uma mensagem. E eu não falei com ela antes do Réveillon. Quando eu fui passar o Réveillon sozinho aqui na Praia de Flamengo, só para ver a queima dos fogos, eu voltei para casa. Estava muito mal mesmo, sabe? Estava chateadão, chateadão. Aí, quando eu cheguei em casa, a secretária eletrônica tocou. Ela estava tentando me ligar e teve um recado dela. Aí eu falei, pô, de maneira mais humilde. Eu te falei, pô, agora ela está pronta para falar. Aí atendi no dia primeiro e a gente conversou. Aí ela me falou depois. Ela falou, olha, nunca ninguém... Bom dia, Amanda. Bom te ver aqui. Nunca ninguém fez algo assim comigo. Eu me senti o pior ser humano na face da Terra. Você realmente me atingiu com a tua indiferença pelo fato de você ignorar qualquer tentativa de falar contigo. Então, isso para ilustrar que todas aquelas mulheres que são bonitas, que são novinhas, que recebem tanto elogio quanto cantada e, às vezes, assédio. E agora quero deixar uma coisa bem clara. A partir do momento que a pessoa invade teu espaço físico, acabou aquilo que eu estou falando. Ninguém tem o direito de tocar em você. Nem te encoxar no transporte público. Nada disso. O teu espaço físico é o limite. É o limite. Ninguém tem o direito de invadir. Agora, logicamente, eu não nego que tem homem escroto que fala coisas escrotas. Sabe? Uma amiga minha me contou na Presidente Vargas que o cara falou assim, passou por ela assim, e ela é meio da padeirada, aí eu ia te chupar dos pés da cabeça. Cara, eu já recebi cantado escroto de viado. Eu sei que é ultrajante. Eu sei que você fica puto. E aí ela deu um xeric. Aí ela rodou a baiana. Ela falou assim, pode começar aqui no pé. Ó, gente, ele falou que ia me chupar dos pés da cabeça. Vem, vem, vem chupar aqui. Começa pelo pé. Aí o cara se mandou. Ela teve a reação que, tipo assim, ficou puta. Claro que algumas vezes você fica tão surpreso ou, bom dia, Dirce, que você fica tão surpreso ou estupefato com uma cantada dessa que você não tem reação. Só depois que você, ah, deveria ter falado isso, deveria ter falado aquilo. Mas, então fica uma coisa, cara, para essas meninas bonitinhas que se organizam, que ficam indignadas com assédio, vocês vão ficar mais velhas. E vai chegar um momento, vai chegar algum momento que você vai sofrer algo muito pior, que é a indiferença. Você não vai receber mais nenhuma cantada, você não vai ser mais visto, você pode passar na rua, ninguém olha para você. E isso vale tanto, isso vale também para o idoso em geral, cara, quantos idosos sofrem justamente porque não são mais vistos. Por quantos idosos caem na depressão porque se sentem inúteis. Então, uma coisa, tenha muito, muito, muito cuidado antes de sair por aí gritando de assédio, porque, novamente eu te falo, você não sabe da minha intenção. E uma coisa que eu vou falar agora da parte, a minha, a parte masculina da história. Eu posso dizer uma coisa também. Cara, como há mulheres que são indelicadas hoje. A mulher, cara, várias vezes, teve situações aqui no prédio que eu cheguei com um caixote ou então estava saindo do elevador com aquele case enorme com o meu equipamento. Cara, a mulher pegou o elevador junto comigo e deixou a porta bater na minha cara. Ou então, eu chego no prédio, a mulher não segurou a porta. Ou então, uma até, tipo assim, sabe, puxou a porta para não ter que me esperar. coisas assim que são fundamentais. E eu vou falar, cara, eu não acedio ninguém aqui do prédio. Se eu pegar o elevador, eu olho para o teto e olho para o outro lado. Então, ninguém pode dizer, ah, esse cara tem um comportamento escroto. Não tem. Então, toda versão existem duas histórias. E homem, eu já soube de um cara também que falou que estava num bar e estava em duas mesas, uma mesa de menino, outra de menino. Aí, algumas começaram a interagir. Eu falo, pô, não quer sentar aqui com a gente? A mulher rodou a baiana. Então, pô, está pensando o quê? Está assediando? Está pensando o que a gente faz? Porque, cara, tem muita gente pirada, tem muita mulher maluca que a maioria das mulheres não conta o seu lado pirado. Ela, diante das amigas, isso é a maioria das pessoas. Dificilmente alguém depõe contra si mesma. A pessoa diz, ah, não fiz nada e o cara fez. Ontem, até contei também com uma amiga minha toda hora posta foto de biquíni, de bunda e depois reclama que está sofrendo assédio. Então, cara, antes de você sair gritando por aí, se indignando e achando que, pensa uma coisa. Primeiro, você começa a ficar um pouquinho mais humilde. Você, em muitos casos, que eu não vejo assédio, ninguém vê assédio. eu vi apenas um cara fazendo elogio. E aí, eu te falo uma coisa. Como é que você pode dizer que eu estou errado e você está certo? Se nem eu, nem você temos acesso ao painel de controle da pessoa que você não sabe com que intenção que a pessoa falou. Ah, eu percebi pelo olhar dele. Cara, quebra tua bola de cristal. Isso, isso é uma coisa, sabe, que a mulher em geral, isso é uma característica, fala mulher em geral porque é uma característica muito mais feminina do que masculina, de querer adivinhar as coisas. Ah, ele sabe que eu não gosto. Como é que sabe? Você já falou para ele? Não, mas ele sabe. Teve uma, tem uma história que uma amiga contou que o cara estava deitado na cama olhando para o teto fixamente. Aí a mulher falou assim, a mulher começou a brigar, teve uma briga horrorosa porque ela cismou que ele estava pensando na amante. Aí na terapia o Anibide perguntou para ele, vem cá, tu, o que tu estava pensando naquela hora? Por que que ele olhou para o teto? Aí ele falou, sabe o que que é? Tinha uma mosca lá em cima e eu estava olhando fixamente para a mosca e pensando assim, peraí, como é que ela faz para ficar de cabeça para baixo crudada no teto? E isso gerou uma briga fodida. Tenha mais humildade. assuma que não tem o dom da adivinhação. E algumas vezes, algumas piadas são muito apretadas. Às vezes a minha intenção é realmente de querer de divertir. Aí eu falo alguma coisa que aí de repente o outro fala assim, pô, você foi muito grosseiro e muito ofensivo. Mas um comediante uma vez falou isso, quando eu faço uma piada, eu sempre quero ser engraçado. Mas algumas vezes, eu não tenho como controlar a reação dos outros. Às vezes, me acham ofensivos. e se isso acontece, cara, se eu ficasse só atento a isso, eu não poderia criar mais nenhuma piada. Porque aí eu começo a ficar tão ligado no que os outros querem que eu deixo de ser eu mesmo. E aí que está uma coisa que por isso eu escrevi em segurança. Tem muito homem que hoje está inseguro. Às vezes, até ele quer iludiar, mas aí ele tem medo de ser mal interpretado. Às vezes, ele quer dizer para você que você está bonita sem querer alguma coisa contigo. E eu vou te falar. Eu não vou deixar com que algumas feministas fanáticas, desvairadas, e radicais vão influenciar no meu comportamento. Se eu tenho vontade de elogiar, eu vou elogiar. Se você achar que estou assediando, foda-se. Foda-se, redondamente foda-se. Sabe por quê? Eu estou preocupado com minha intenção. Muito mais do que com aquilo que você possa vir a interpretar. resumidamente, você que vê assédio em tudo, você que fica espinafrando, que defende que a mulher não deveria sofrer assédio, não sei o quê. Mais uma vez, eu não nego que existem situações constrangedoras. mas aí se você faz que nem minha amiga, tipo, você reage, ninguém não vai se metar mais a besta contigo. Agora, ficar esse mimimim, se juntam, os homens são tudo assim, os homens são assados, e não sei o quê. Cara, você está fazendo um desfavor para você mesmo, porque lá na frente, o cara que poderia ser gentil ou que tem vontade de falar alguma coisa, ele não fala mais. E é inegável, cara, como é bom você escutar uma coisa agradável. Só um imbecil vai negar isso. Ainda que corre o risco de vez em quando de sofrer um assédio. Você vai abrir a mão dos elogios, porque você fala para um homem, em geral, para de assediar mulheres, para de elogiar, para de falar da beleza dela, porque isso pode ser interpretado como assédio. Sério, porra. Talvez você, a vida é muito mais cruel para a mulher no aspecto físico, porque infelizmente a mulher costuma ser avaliada muito pelo exterior atrativo. Principalmente quando é jovem, quem nega isso, quem nega que mulher bonita tem mais facilidade que uma mulher que não tenha tantos atrativos físicos, é no mínimo hipócrita. E o homem com o passar do tempo, o homem jovem geralmente é mais duro, então ele não é um bom provedor. O homem mais velho, por isso frequentemente ainda tem atrativo. E homem mais jovem também é mais intempestuoso, é mais em geral nos homens somos muito quando você fica mais maduro, você tem reações mais moderadas, você fica mais calmo. então, cara, de qualquer maneira, eu te falo que eu te falo que você compreendo que é revoltante em algumas situações, que você fica fica extremamente ultrajado, como eu lembro duas situações que eu levei cantado de homossexual que eu achei muito indelicado, no entanto, mesmo sendo heterossexual, se um homem me elogiar e dizer ah, você está bonito, então, tinha aqueles, sabe aquela bike cola, aqueles brincadeiros que eu tinha um cara numa agência que eu falava para ele, e aí, como você está? ah, não estou muito bem, aí, eu, por quê? Ah, porque você não está pelada aqui na cama comigo, aí, é, eu não me ofendi, sabe, era uma coisa divertida, e por mais que eu não tenha nenhum interesse homossexual, você sai, você sai bem da posição, alguém me desejou, ainda que eu não desejo essa pessoa, ele me desejou, essa é uma outra versão que você talvez possa vir a pensar que seria talvez um pouco mais saudável, ou pelo menos você não vai se ofender com tanta facilidade, enfim, estou preparado para receber tiros e bombas, sei que é uma opinião polêmica, sei que muita gente não vai concordar com essa opinião, ainda assim, eu quero apresentar o outro lado da história para vocês, para vocês talvez começar a tentar alguns detalhes que você não está atento, agora uma coisa, eu não tenho nenhum medo de afirmar, a indiferença é muito pior na sua vida do que o assédio, o dia que você não receber mais nenhum elogio, o dia que você passe desapercebido na vida, posso te garantir, você vai se sentir muito pior, ainda que alguns assédios são desagradáveis, concorda, não concorda, se quiser deixe comentário, se quiser compartilhe o vídeo, bom dia, entrou também o Silvio, não sei se entrou e saiu, bom dia, um abraço para vocês.